Eu chamei a Renata para fazer uma foto. Não, é brincadeira, é sério. Não, mamãe. Mas ela não quer molhar o cabelo. Eu juro que ela vai molhar mesmo. Um. Não! Dois. Não, mãe, não! Três. Palhaçada, ela molhou... Ih! Já! Já! Não! Por favor, não! Não! Tá, cara, eu me arrumei toda pra quem? Ei, rapariga! Também paga depois o resultado, viu? Quer outro? Então, bora mesmo de armazen. Tá bom, bora. Show bom? Bora nadar mais, mamãe? Bora, tá bom. A sua cacunda, né? Pois tá bom, bora. Um, dois, três e... Rola a boca, cachorro. Olha pra câmera que eu não descer que eu vou levantar o celular embaixo. Tá bom. Aí você faz assim, ó... É... Um, dois, três e... Espera, espera. Vou dar dedo a daninha. Não, é aqui na câmera. Um, dois, três e... Aqui ele pra câmera, ele pra câmera. Um, dois, três e... Tá bom, senhora. Nossa, eu mereço. O menino dormindo, descansando. Que o menino tava nos corre comigo e ela dormindo. Que ele me ajudou esses dias, viu? É o primeiro namorado dela assim que fica nos corre comigo. Não vou estar com ciúme do teu pai, não, né? Olha, ninguém pode ter um tempo com o Miguel, não. Ninguém pode conversar com o Miguel. Aí foi acordar o Miguel, ó. Pelo amor de Deus. Vou botar ele pra casa, viu? Vou botar ele pra casa. Desça logo os dois. Fica o quartinho não, né? Tem que supervisionar. Camila! Ó, paixão, ela foi pro quarto, ó. Deixa aqui a menina. Cadê o seguro, não? Pra pegar ela de barrota. Camila, vai ficar de cachique sem celular e vai dormir. Ah! Desça, Miguel. Não se misture, não. Ela quer ficar de cachique, né? Vamborei dizer. Vem, Miguel. Vem sua mãe que chegou comer uma carninha, um franguinho, um queijinho que tá ali, ó. Vibe boa. Entra pro quarto agora. Entra pro quarto agora. Entra pro quarto agora. Cadê o celular de Camila, hein? Não desça pra aqui agora não, viu? Meia hora de castigar em cima. Meia hora de castigar em cima. Meia hora de castigar em cima. Meia hora. Meia hora. Meia hora. Meia hora. E quem foi que pulou que me molhou, hein? Alá. Tinha que ser, né? E eu não fui. Sai da piscina. E você tá pro quarto. Meia hora do quarto. Vai, passe. Viu? Ela me paga. Na verdade. Tava vendo as frases na boca dessa menina. Isso é a convivência com Daninha, tu sabe, né? Isso é a convivência com tu. Ela não era assim antes de você morar com a gente. Fala. Ai, tu vai e tira da linha, né? Não. Porque quando eu peguei tu pra criar, meu Deus do céu. Não, meu amor, não é assim também não. É 16 anos com experiência de 60. Daninha, todos os MC tu já pegou, Daninha. Todos. Não tem um de um estilo musical que essa menina não pegou. Do forró ao trap. Do forró ao trap, só dá ela. Profesão todas. Dançarino, cantor, construtor, DJ, cozinheiro. Tudo que você... Nada passa. Niversificar, né? BML é geradora de negócios, né? É. Se nada é certo, vai pro outro, entendeu? Não, minha filha. Tá ué, tá. Desta profissão que eu vou me dar bem, né? É. É, Daninha, serviço geral. Vai que você dá bem. Serviço geral. O que é isso? Não foi, não foi. Não foi, não foi. Olhei, pai. O que é isso? A mãe da pastora sumiu. Que ela tá recém separada, o macho dela pegou outra. Porque macho é um bicho que não presta no confinão, viu? Cadê a pastora? Tua mãe está conversando com um rapaz, que eu vou já te dizer as características dele. Pra não dizer aqui, porque vai aqui, né? Vai ali atrás, vai ali atrás pra tu ver. Minha mãe. Ela não pode dizer que é amigo, não. Foi pastora. É o quê? Me liga essa ligação, Jane. Tá bom. Por isso que ela tava querendo ir pro hotel que ela tá. Jane, Jane. Não, não. Meu Deus, o senhor é vermelho. Agora é lindo. Tá bom. Eu sou de que ela tá começando a cantar, não. Deixa ela... Vem da vitória. Agora eu vou pegar você. Alinda entregou. Alinda entregou. Alinda entregou. Alinda entregou. Alinda entregou. Alinda entregou. Alinda mull- Corre, linda. Corre, linda. Corre, linda. Corre, linda. Vai Lida, tu consegue Lida Vai Lida Corre Lida Corre Lida Essa menina não existe Ai, cobrou essa chanha Coitabular a chanha de fora Eu vou tirar Tão bonita, tá lindo isso Ô Miguel É o que? Não, você tava parada agora Eu gosto de cachico também, viu Miguel? Mais 15 minutos aí em cima Viu? Pelo afrão aqui Vou comer uma carninha Quando você termina do seu cachico, você desce e come Viu? Vou comer aqui com o meu Jani Mais 15 minutos Como é que tua avó fazia na chamada? Ô Jani, mulher Tá com o olho de apaixonada, né? Eu não tô entendendo nada que vocês estão falando Tá não, né? Tá engraçada Meu Deus do céu Meu Deus do céu A Linda já disse Linda já disse Francisco O que foi que foi que descobriu? Não, é que ontem ela tava falando com o Francisco Aí hoje eu não sei Ela tá falando com o moreninho Careca de bigode Era outro É o baiano esse Que eu vi O sotaque é baiano Aí tu francisco Eu diga esse homem Não tem cara de francisco Tá chocada com a tua avó Começa com o peito Tu já sabe o nome, Linda? É, Cecília que disse Que quando ela já sabe É só hoje Por isso que ela do nada fez assim Ai, eu não queria ficar aqui Eu quero ir lá pro hotel Pra apartamento E ela de faixinha E tudo na casa Tristeza essa todinha Um rolê bom Nós também girei com a quadra Fazer o que? A comida dele? Mas eu ficava tristinho E aí, Bernardo? E aí, meu filho Acordando nessa hora Eita Como é que você dorme o dia todo, hein? Sei não, né? É pensando em cat, né? Em cat, não Ou levando cangaia, né? O dia a ser, né? Tô mentindo Parece que essa menina é da minha Você tá querendo é da minha Deixa eu ir buscar cat pra comer Ó, seu Miguel E seu Pedro Pedro longe da cat, Blin E você nada de ajeitar Mas Pedro pra cat, Blin, viu? Porque não existe o que ele tá fazendo Ela não veio pra aqui cedo Ontem no aniversário dela Ratar essa linha E o negócio dele olhar ela dançando Viu? Que ódio Cadê cat? Tá lá em cima, né? Chorando Tá bom Tá bom que você já passou pela mesma coisa Agora ele dá força A menina e tá óbvio Por isso mesmo É porque o menino chega aqui Igual essa Vocês tem que observar Antes de começar a chipar Deixa o povo chegar aqui Aí o povo tem um poderzinho Já começa a nem querer a pessoa que chegou Aí a pessoa começa a acreditar Que a pessoa tá com interesse na pessoa Aí você começa a chipar Toma uma proporção bem grande Aqui, menina O negócio da pessoa é só Rede social e acabou Aí a menina fica assim, ó Tá bom, não vai chorar não Porque esse choro Aí fica aí, ó Não é choro Bora simbora Levantar a cabeça Por isso que eu não deixo vocês namorar Se a gente tá sofrendo Que aí eu sofro com vocês Bora Chega, 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 chega Bora, deixa de choro Chega, chega, chega Bora comer Tá bom Ah não Eita Bora até comer Feijoadinha, chega Bora Bora O outro Acordou Foi pedir comida da minha Sabe que horas ele acordou? Doze horas Aí ficou atualizando as coisas Chegando no Instagram E Katelyn lá embaixo E ontem Katelyn lá sozinha Lá em cima Que oito minutos subia Ontem Deixa eu logo dizer um negócio a vocês Não teve valsa Porque além de Katelyn querer dançar comigo Katelyn querer dançar com ele Só que aí Não vou contar o resto pra vocês A gente preferiu não fazer valsa Por esse motivo Pra mim não ver ela fazendo a valsa triste Porque ela queria que fosse de uma outra forma E a pessoa não fez questão Então Não é pra jogar hate Longe disso aqui Só que Continua na amizade Mas namoro com ele Não Deus me livre Minha fia É o primeiro namorinho de minha fia E já começar assim Minha fia Uma linha Camilinha Sofrência não Né amor Aprenda com sua irmã Que já sofreu um monte Pelo amor de Deus Sem sofrer Sem sofrer Nossa escada chique Menino Tá em Jericoacoara Pelo menos tá sofrendo em Jericoacoara Né Tá chique Olha a escada Tá descendo Olha Olha Já dela pensou direito Já deu uma risada Isso Sofra se afogando aí na piscina Melhor que se afogando as lágrimas É assim que a gente sofre A gente sofre se divertindo na piscina A gente sofre comendo uma feijoada Dica de hoje pra minhas carregadas Sofra numa piscina Sofra comendo uma feijoada Sofra em Jericoacoara Sofra Cada um nas suas boas feijoadas Com seus arrois Com suas saladas Porque isso aqui na minha terra Chama fartura Eu digo fácil Aí diz o que? Tura 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 E aí